Tamo junto É nóis, cambada Canal clandestino channel O canal que tem Bicho de égua Ou melhor, nem tem, né? Vai dentro Nada, nada Pingou a água ainda Olha nóis, ir diretamente Saindo da Inglaterra, estando no País de Gales Três Oito horas e quarenta e quatro minutos da manhã Sol tá bonito aí, ó Dia bonito Temperatura aí, quinze graus Tamo indo lá pra Pra levar essa daqui, né? Ferro Desengatar, engatar outra vazia Subir ali pra cima, ali na Na Maleta alta Bonito Olha como é que tal Não sei se vai dar pra ver, mas Subir ali pra Bina, né? Saí da doze ali, da M4 ali Pra carregar telha Pra levar ali pra perto de casa, né? O giro hoje tá bem Bem tranquilo, bem de boa Três horas e quarenta e quatro minutos que eu tô dirigindo já, né? O pessoal tá perguntando do pneu, da direção, né? Porque tá torta, né? Tem que trocar os pneus da frente Não tá bom, né? Ele tá puxando pra esquerda Tem que mandar fazer aí a Trocar os pneus dele Ele já tá, acho que, no limite pra trocar já, né? Vamos mandar trocar O pedaço que tinha aqui já não tem mais, né? Tirado Descobrava um pedaço pra passar em cima dessa ponte aqui, né? Obviamente depois de alguns anos Cobriu os gastos, mas já tirado, né? Agora vai direto Agora tá de graça Semana aí eu tive uma discussão com um Com um rapaz aí da De outra empresa aí que Motorista, né? O pessoal fica no pátio ali movimentando carreta E eu tava com Outro motor aí Que não tem muita experiência também, né? E os caras estavam putos com ele lá Porque ele tava demorando pra manobrar, né? Aí começou a falar um monte de merda Tipo assim, dentro do caminhão aqui Eu vi que ele tava resmugante lá, né? Eu desci lá e fui lá falar com ele, né? Falei assim, qual que é o problema, cara? Qual que é o seu problema, né? Ah, o cara aí, não sei o que, não sei o que Tipo, reclamando, né? Do tempo que a pessoa tava Tava gastando pra manobrar, né? Aí eu vim cá Mas você já nasceu sabendo fazer isso e tudo, né? Essas manobras que você faz Aqui dentro do pátiozinho aqui Ah, mas não pode O cara não pode gastar esse tanto tempo Tipo aquela Aquele O mal do Do motorista, né? De Acha que já tá bom, né? E já pode querer subir em cima dos outros Que tão começando ou aprendendo, né? Gente, todo mundo Começou de baixo, né? Todo mundo começou Sem saber nada, né? Meio dia que sentou aqui Aquela emoção E sem saber pra que lado Girar o volante E o cara tava puto, né? Eu vejo muitos Sermos resmungando aí Nos lugares que a gente vai aí O tempo, o tempo, o tempo Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido, né? Fica pressionando, né? E dependendo do motorista Que tá sentado aqui Se causa mais tensão ainda, né? O cara vai ficar mais nervoso, né? Não é que o cara vem ajudar, né? Vê que a pessoa tá com dificuldade, né? Peraí, peraí Eu vou Eu vou Vou te ajudar, né? Vou te orientar, né? Peraí Eu tô vendo que você é novo, né? Então eu vou te orientar pra você, né? Não Os caras ficam lá Todo mundo de braço cruzado Na frente ali Faz aquela plateiazinha ali, né? Tudo motorista, obviamente, né? Gente que já tem experiência e tudo mais Faz aquela plateiazinha de idiota ali na frente ali Uns ficam rindo Outros ficam apontando o dedo Outros ficam botando pressão, né? Esse é um grande mal, né? Igual muitos No canal mesmo aí No vídeo lá do 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 Segundo rapaz que entrou, né? Os caras me criticando Não foi nenhum nem dois comentários não Foram vários, né? Coloquei quatro vídeos aí, né? Tipo, os caras me criticando Porque eu tava orientando ele, né? Falando que eu tava pegando o pé Que isso, que aquilo Teve muitos que falaram ali Até que É Eu nunca vi O seu patrão Subir no caminhão Ficar pegando o seu pé Quem dera Quem dera Se eu tivesse a possibilidade Eu tivesse tido a sorte Do meu patrão Sentar ali do meu lado Ali, ó Sentar ali e falar assim, ó Vira o volante pra um lado Vira o volante pro outro Que eu vou te ensinar Como é que manobra essa porra, né? Quem dera Teria ajoelhado e agradecido a Deus Falei assim, porra Obrigado, né? Alguém me deu a chance Alguém me deu a chance E me ensinou a fazer isso Mas esses meses assim Que eu tenho certeza Que esses meses que comentam assim É os meses que Quando vê alguém Dificuldade lá É aqueles que fica Apontando o dedo Rindo lá Ou tipo Botando pressão Bora, 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 bora É, porque eu nunca vi Seu patrão Sentar aí no caminhão E te controlar, né? Ou ficar te orientando Quem dera Se eu tivesse tido Essa sorte Quando eu comecei, né? Igual tá no vídeo lá Que eu fiz lá Os vídeos falando Quando eu comecei No caminhão Lá na Itália, lá, né? Duas vezes Dá três dias Que eu trabalhei lá Com alguém do meu lado No primeiro dia O cara olhou pra minha cara E falou na hora Falou assim, ó Eu sei fazer Mas eu não sei ensinar Pronto, já quebrou Minhas pernas ali na hora Ali, né? O pedágio era aqui, ó Tiraram tudo, já Até as obras aí, ó Desmontaram tudo Foi rápido também, né? Escavadeira trabalhando lá, hein? Já era Não paga mais Na França Cês tão querendo Colocar nas rodovias Que eles tiram, né? Legal isso Então é foda, viu? É foda Ser humano é foda O segundo também É o segundo motorista lá Que eu trabalhei lá na Itália Lá na época lá Também é a mesma coisa Não... Ah, cara Faz assim Olha aí E vê se você consegue fazer Tipo assim Ninguém disposto A chegar lá E te ensinar, né? E já lá no Terceiro, quarto dia Lá Os caras soltaram a carreta Na minha mão lá E falou assim Vai, né? Vai fazer supermercado Vai embora Aquelas porra Daquele supermercado Lá na Itália Lá Igual cês viram Nos vídeos aí Né? Aqueles vídeos antigos Um asmere Num supermercado lá Que cê não sabe Pra que lado Que cê entra, né? Carro patroquantelado E bagunça E caixa de lixo E aquele caramba Pra quem não tem experiência Pra quem não sabe Pra que lado Mexer no volante Aqui, né? Lá era um inferno Tinha supermercado lá Que nos primeiros tempos Lá Cê sentava lá No canto lá E dava vontade de chorar, né? Poxa, eu tô precisando Do trabalho, né? Não tem experiência Como é que eu vou fazer agora, né? Eu vou ligar pra empresa E falar assim Ô, manda alguém aqui Porque eu não dou conta De colocar o caminhão aqui dentro Como é que faz? Quem dera, né? Aí eu falo de novo, né? Quem dera Se numa situação dessa Que eu tava lá Tivesse um aqui do lado Assim, né? Um patrão aqui do lado Principalmente se fosse o patrão, né? Sentado aqui do lado Aqui, enchendo o meu saco, né? Falar, enchendo a minha cabeça Como é que gira o volante, né? Onde é que olha aqui, né? Os cuidados que tem que ter Os caras não tem noção disso, né? Ninguém tem noção disso, né? O cara acha que já sabe Acabou, foda-se o resto, né? Ô, eu tô dando certo, seu corno É isso que eu fico puto Muitas das vezes, né? Eu já sei, foda-se, né? Lá na Itália, lá também, lá Isso aconteceu, que eu vi, né? Na época, lá, o cara Sem experiência também Tinha entrado em outra empresa Não naquela que eu tava Ele começou Foda-se Ele começou a manobrar E aquele monte de motorista Na frente, assim Ele entrando Todo mundo rindo Apontando o dedo pro cara, né? E um dos caminhões que tava do lado Era de um Lá se fala, a padrontinha, né? Um autônomo, né? Tinha um inveco lá Todo arrumadinho, lá E ele tava manobrando Do lado do caminhão dele, né? Em vez do cara Vendo o outro lá Tava sem experiência E tudo mais Descei lá Falei assim Pera aí, cara Vou te dar uma mão aqui, né? Ó, faz assim, faz assim Não, ficou lá rindo Rindo, apontando o dedo Isso, isso, aquilo Quando é feio O cara entrando na Na beizinha, né? Pra colocar o caminhão Na porta lá O que aconteceu? Pegou no dedo Aí o que era piada O que era Não sabe manobrar Olha aí as empresas Que pegam a motorista Rebentou a lateral Do caminhão dele Todinho aqui, né? Ele foi entrando Com a carreta ali, né? E não viu Olhando do lado de lá Não viu do lado de cá Né? Com o volante, né? Lá na Itália, né? Lá agora no Brasil O lado esquerdo aqui, né? Ele olhando de lá, né? Entrando do lado deles Que, tipo assim Achava que dava E não dava, né? E o bico da carreta dele Do lado direito Pegou no caminhão do outro Trincou o para-brisa Trincou aquele canto ali O retrovisor foi pro saco Tudo Foi tudo pra bosta Pronto Aí o que era piada Virou motivo de raiva Lá e choradeira, né? Ele passava ali O tempo todo Passando um paninho No caminhãozinho dele Pra deixar todo bonitinho Todo arrumadinho Quebrou tudo ali Pronto Já não era piada mais Se tivesse perdido ali, né? Um minuto o tempo dele ali Pra orientar o cara lá Pra ajudar o cara Que não sabia manobrar direito Ajudar o cara A colocar o caminhão na beira Não Ele preferiu juntar com a Com os maromba lá Os fodões, né? Os caras Pica, né? A turma dos foda, né? Os caras tão foda Tão foda Que acaba se fudendo Com tanta fodalidade Acabou com o cara Agarrou no caminhão dele Aí é a hora Que é aquilo que eu respondo, né? Tipo Ah, não tem que ficar enchendo Saga do cara Se a gente vê Que a pessoa não tem Experiência A pessoa não tem A malícia A pessoa não tem O toque aqui, né? O olho O jeito de olhar ali Tem sim Você tem que ficar em cima ali E aí Toma cuidado com isso Toma cuidado aqui Vira pra cá Vira pra lá Olha pra lá Olha pra trás Você vai evitar um monte de problema Porque qualquer merdinha Que você encosta Na pôr de um caminhão É dois mil aqui É mil e quinhentos ali É três mil ali Então qual que é o melhor? Encher o saco Ou pagar, né? Por coisas quebradas Isso é falta de raciocínio, né? O cara sentar ali Senão, pera aí, né? O cara tá orientando, né? Mesmo que tá enchendo o saco Tem música bem pior do que eu, né? Que eu já vi, né? Eu já vi empresa aí Com o cara desce o caminhão Xingando Igual um doido Puta que pariu Vai tomar no seu cu Você não sabe nem Girar uma média no volante Cansei de ver esses Nos pátios por aí Cansei de ver Uma dupla Ela tava na Prima Frio O... O caminhão da Prima Frio Português e o Brasileiro O Brasileiro tava aprendendo, né? Esse português gritava Tanto que esse cara Mas tanto Mas tanto Tanto Mas xingava pra caralho Esse cara Xingava Mas xingava mesmo Um senhor já de idade, né? E o rapaz que tava dirigindo com ele É o segundo motorista no caso, né? Ele era bem mais jovem, né? Só que Pra vocês terem ideia, né? Tipo assim A noção da coisa, né? Mesmo que o português lá Com o Brasileiro Xingando ele Igual o maluco lá O cara ainda era grato ainda, né? Fala assim Não, o jeito dele, né? Tipo assim Ele tá me ajudando Eu não tenho experiência Eu não sei Eu não sei pra que lado girar, velho Eu já passei em outros caminhões Os caras só deixavam eu ali E não me ajudavam Não me ensinavam nada Ele, pelo menos Ele xingando Igual ele tá Gritando Falando alto Do jeito que ele tá fazendo aí Ele tá me ajudando, né? Por mais duro, né? Mais rude, né? Mais agressivo que ele seja Ele tá me ajudando Aí se Vamos dar um exemplo Pra fazer um vídeo desse Mostrando um cara Xingando o outro Desse jeito aí Tipo assim A massa vai cair De pau em cima, né? O cara é agressivo demais O cara é velho da puta O cara é isso O cara é aquilo Olha o jeito que ele fala Com a pessoa, né? E o outro lá O motorista lá Tinha consciência Que ele tava sendo ajudado Então ele Ele tava sendo grato Por aquilo ali Mesmo que os meios, né? Não eram Diplomáticos, né? Vamos falar assim, né? Tranquilos, né? Não é que o cara ali O motorista ali O português no caso Ele tava passando talquim Na bunda dele O cara tava sendo firme mesmo, né? Firme e agressivo, né? Mas tava ensinando Ficava aqui fora Gritando aqui, né? Vira pra direita, caralho Vira pra esquerda, caralho Puxa esse caminhão pra frente de novo Faz de novo, filha da puta Tá errado Puxa o caminhão lá pra frente de novo Na base do grito Aí a gente tem que ler no canal aí É que você tem que deixar o cara Que isso é isso É que você fica pegando o pé Você fica enchendo o saco Você fica isso É cada coisa que eu falar pra vocês Foda Foda, foda, foda E eu é aquela, né? Como eu estive lá embaixo, né? E não tive Isso aí eu posso falar Eu não tive a possibilidade Que ninguém me ensinasse Tudo que eu sei aqui Eu aprendi na tora mesmo Apanhando e quebrando a cabeça Eu não tenho parente Que é no transporte Eu não tenho amigo Não tem nada Nada Na época, né? Eu não tinha nada Ninguém pra dar uma mão ali Nem pra ir lá Falar assim Peraí, vou te levar na empresa lá Vou te encaixar na minha Nada Então tudo foi Tudo quebrando a cabeça E apanhando mesmo Apanhando muito, né? E às vezes eu procuro Tipo Porque se ninguém der a possibilidade Como é que a pessoa O cara vai na empresa Tem experiência? Não Como é que eu tenho experiência? Nunca dirigi? De você moldar o motorista, né? Tipo Explicar, né? Tipo Igual o Ricardo Que entrou no Dave Também não Tinha noção de manobra Nem nada Né? Estando que eu conversei Com o Dave lá Ele aceitou Deixar o cara lá Um dia, dois dias Lá no pátio Ele é manobrando O cara ficou lá Oito horas manobrando Só manobrando Puxa pra frente Volta pra trás Puxa pra lá Volta pra cá Puxa pra lá Dá o L aí Volta de novo O cara tá super 100% Tá trabalhando Faz o trabalho dele Não enche saco de ninguém O patrão tá contente No caso o Dave E é isso aí É desse modelo Se todo mundo fosse mais, né? Mais amigável Mais solidário, né? Certas coisas Seria bem melhor, né? Mas bem melhor, né? Principalmente Nesse Mundo de transporte, né? As vezes o cara Veio outro aí Outro colega Que tá precisando aí Pega, passa direto E o caminhão velho Quebrou ali, né? Chega lá na frente Lá ele estoura um pneu Alguma coisa ali Ele tá fodido Ali na frente também Você tá sempre sujeito, né? Sempre sujeito, né? É igual eu falei Nos vídeos pra trás Aí, né? Não é o fato Do cara ser patrão, né? O cara é patrão Tá com 3, 4, 5, 10 caminhão Porra nenhuma Tá todo mundo Tá com uma linha Tão fina, né? Tá com um assoalhozinho Tão fino Tão sutil Que se o cara Dê um passo errado Ele quebra tudo Vai tudo pro caralho, né? Fecha a empresa Fecha tudo, né? Fale Esse é o mundo do transporte, né? Daí fica pegando meu pé direto, né? Direto ele Vou lá, subindo um escritório Conversando com ele O tempo todo Faz isso, cara Faz aquilo Não age desse jeito aqui Não empolga com isso daqui Que é a frase que Que ele sempre põe na minha cabeça O seu dinheiro não é seu, hein, cara? Lembra que o seu dinheiro ali Que tá entrando Aquele dinheiro que tá entrando Ele não é seu Ele não é seu Toda vez que eu vejo ele Ele me fala Se você fizer desse jeito Se você colocar isso na sua cabeça A sua empresa vai longe Mas se você empolgar Você tá fodido Questão de um ano Dois anos Você quebra Aqui nós já estamos chegando lá Vamos encerrar por aqui Chegar lá na porta Eu faço outro vídeo, né? Só pra ampliar aí a A novela pra macho Só pra trocar aquela ideia, né? Bater aquele papo E é nóis Ah, caralho Caiu minha caixa aqui Com os meus biscoitos Até escutei Ha! Fumô! Fumô!